Dizem que a vida não é um jogo bi mas toda a gente joga Bofias tão mais ricos, traficantes à fala da droga Tem-me fácil e nada muda mas não é como era de antes Puts, 14 anos, já querem ganhos e gangues Damas querem que banques, tu bancas elas te amam Se não bancas elas te enganam, se te encantas elas te afanam Tão bancas e já te amo mas se tu não bancas Limpam-te as contas bancárias, tensas a várias boy Eu estou nas áreas, a manca há situações Que dia após dia vão ficando mais precárias Lá na zona boy é tudo relativo Saber viver não é apenas permanecer-se vivo Mas sim manter-se vivo, hoje em dia tudo engana Eles já nem esperam que anoiteça para te fazerem a cama Nas ruas, tudo podes encontrar Não é preciso a sexta-feira trelo-se para tu teres as armas Não há drama, há dilema, ok? Mas não se passa nada Não há grana mais ao esquema que é para eles verem a mesada Pouco a pouco, tu estás louco? Querem tudo de uma vez e para passarem umas bro Preferem estar no xadrez, não, com rapidez, não, não vale a pena Arriscar a vida para ela continuar a mesma Eu dou valor e não sou muito a favor Mas hoje em dia cada um orienta-se como for Como for, como desce, Deus quiser estar-se bem Nigas estão a fazer 200, o suposto era 100 E há nega, mas com ganância não és ninguém Um homem não é só feito pelo aquilo que tem E larga o preconceito para poder ser aceito E ganha o teu respeito para visar ser alguém A realidade tem outro panorama As niggas sentem a felicidade quando sentem com grana Firebox Little Yeah Já não fucking love